Música Chocolate com coco já virou paixão nacional e hoje eu trago uma torta feita no micro-ondas Facinha de fazer, então vamos de torta prestígio É o seguinte, 5 colheres de sopa de manteiga, biscoito triturado e 4 colheres de sopa de cacau em pó Eu misturo e levo para o micro-ondas E coloco numa forna de fundo removível de mais ou menos 20 centímetros de diâmetro Reservo a nossa massa e vamos fazer o recheio de coco Uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de manteiga, meio pacote de coco ralado E levo para o micro-ondas por 6 minutos, mexendo na metade do tempo Agora é só mexer muito bem que ele já fica numa consistência maravilhosa E agora vamos fazer a cobertura de chocolate Aqui eu tenho o chocolate em barra, estou usando o meio amargo Levo para o micro-ondas de 30 em 30 segundos até derreter Acrescento o creme de leite, pode ser o de lata, o de caixinha, o creme de leite fresco Mexo bem até dissolver por completo o chocolate E levo para a geladeira por 4 horas Eu estou cobrindo aqui com coco ralado E é hora de servir essa maravilha Se você preferir uma torta mais cremosa Você pode levar para o micro-ondas por 20 segundos Que já vai ficar ainda mais gostosa Gente, essa torta é super fácil Como vocês viram, não precisou de forno E a gente fez bem rapidinho aqui no micro-ondas Fica ligado que toda semana tem receita nova aqui no nosso canal No Sol de Flor Então se você curtiu, compartilha, dá o joinha Se inscreve aqui no nosso canal Beijos da Camis, tchau!